É, então, cara, isso começou, tipo, numa brincadeira de treino. É... E aí tu frequenta a casa do cara. E teu filho é amigo do cara. Marcelo deu opinião sobre a amizade dele com o Cristiano Ronaldo, que já não é a mesma, sobre as comemorações e sobre algumas polêmicas que aconteceram com eles no banco. Olhem só. Sabia se o Cristiano te ligou pra te levar pro... lá pro Alnácia, lá com ele. É, então, cara... O Luiz Castro já esteve aqui com a gente. É. É, ele ligou pro Luiz Castro e levou, hein? Não, então, a gente conversou sobre isso há um tempo atrás, mas... É, como eu falei... É... Eu tive algumas... Algumas propostas pra sair não só pra lá, mas... É... Eu precisava voltar pra cá. Precisava voltar pra... Pra minha raiz, né? Tipo... É... Alguma coisa me dizia que eu tinha que voltar. E aí, conversando com a minha esposa, com o meu filho, porque foi bem difícil deixar o Enzo, né? Lá em Madrid, como ele joga no Real Madrid. Não é que ele tá sozinho, tem gente com ele, óbvio. Meu empresário, que é meu cunhado Caio, meu amigo de infância. Tá com ele. O Alex trabalha comigo também. É... Se não fosse minha mulher, tipo, nessa ajuda, acho que não viria, não. Entendeu? Tipo... Se eu não tivesse esse apoio familiar, não ia dar, não. Agora, Cristiana, dá resenha. Porque eu acho que, mano... Dos caras lá do Real, tu era o mais próximo dele, assim? Tinha uma galera ali que era parceira. Sim, cara. O Pepe, né? Que é português também, o Coentrão na época também. Então, tipo, a gente tava meio que junto. Mas o Cris, assim, cara... É... Tem essas... Eu sempre penso, tipo, igual no... A gente que tá no meio do futebol, né? Vocês gostam pra caramba do futebol e tal. Não gosta tanto do basquete como do futebol, certo? Certo. Então, beleza. A gente vê o Michael Jordan lá. Ah, beleza. Nunca vou chegar perto do cara. O cara joga basquete e tal. Só que, mano, a gente tá falando do Cristiano Ronaldo, que é isso aí mesmo. Do basquete, só que no futebol. O Messi é a mesma coisa. É. Entendeu? O Ronaldo Fenômeno é a mesma coisa. Só que a gente não tem noção. E, pô, aí tu conhece o cara. E aí tu frequenta a casa do cara. Aí teu filho é amigo do cara. Mas só que, pra gente, é super normal que a gente criou isso de lá, né? É um colega, né? É, é uma pessoa normal. É, é uma pessoa normal. Exatamente. Só que o nego não entende isso. Só que, pô, a gente tem que ver que o cara é... É o Michael Jordan, é o Kobe Bryant, é... Sei lá. É, é o monstro do Escobre do Escobre. Exatamente. Referência mundial. Como é que tá isso? É tipo isso, entendeu? Só que do futebol, os caras são... É isso aí. E aí, cara, ele é resenha. Pô, se sentar na resenha, vai falar, brincar, tudo. Se amarra no Brasil, né? Pô, fala... Quer falar igual a gente, né? Conhece as gírias. Conhece tudo. É, é... A família dele também. Deve estar mandando lá ele, Cristiano Ronaldo também. Ah, deve. Falar pro Thaliska, deve estar ensinando. Tá pro Thaliska lá. É, mas a família dele gosta muito do Brasil também. As irmãs estão sempre no Brasil também. Acho que tem casa aqui, né? É, tem. Compreendimento. É, viamos sendo. Tem um restaurante, alguma coisa assim, né? É. Mas ele... Tem alguma resenha com ele? Ou de jogo, pode ser de jogo, assim, ou de... Cara, tem a... Que a gente não imagina, assim, uma parada... Pô, que não imagina, que eu não imaginava no momento, foi uma final contra o Liverpool. Não, contra a Juventus. E aí... Não, de Champions. De Champions. Contra a Juventus. E aí, a gente no almoço, assim... Eu jogo era de, tipo, umas... Oito horas, sei lá. A gente tava no almoço, aí... Sentava geral junto. Eu, ele, Danilo, Casemiro, Pepe... Aí os brasileiros ali. Na resenha, aí todo mundo calado, né? Comendo assim, mas... Sabe quando a gente tava brincando muito? E aí, do nada... O silêncio. Quando a gente falava... Ah, passou um anjo aí. Ah, ah, ah. O silêncio... Porra, aí eu falei... Cara, beleza, hein? Comendo e tal. Aí, do nada, ele, né? Porra, brabo. Cristiano Ronaldo. Ele tá assim... Ai, será que só eu que tô... Tô passando mal, mano? A comida não tá descendo, não. Aí eu levantei a mão, o Casemiro, eu também, eu também. Tipo assim... Cara, já não vou... Foi só ele soltar isso aí, que a gente falou... Porra, se o cara tá assim... Tá com um embrulho aqui. Se ele, né? A gente tá na merda também. Caralho, ele é tenso, mano. Pra caralho. Pô, me esquece. Aí ele falou... Porra, eu tô... Não tá descendo a comida. Aí quando ele falou isso, a gente falou também. Porra, amém? Hum. É, então... Cara, isso começou, tipo, numa brincadeira de treino. É... A gente vê a NBA, os caras fazendo a parada direto, ficam vendo vídeo no avião e tal. E... Ah, vamos fazer. Bora, fazer o gol, vamos fazer. Aí começou. Aí tá, tá, tá. E foi embora. Mano, é muito bonito ver como é que o Cristiano Ronaldo e o Marcelo falam dessas coisas do Cristiano. Porque eles estão em momentos muito diferentes da carreira. Mas eu pude notar que o Cristiano Ronaldo já não é tão próximo do Marcelo como era. Eu notei isso pela intuição que eu tenho pelo vídeo. Que eles já não são tão próximos como eram. Que tem ainda os números, falam, respondem. Mas mano, é muito bonito ver. Filho dele tá em Madrid. Me diz aí o que você achou dessa parceria dos dois. Porque eles eram fantásticos juntos. Eram grandes amigos, mas eu acho que vão se tornar apenas amigos que nunca irão esquecer um do outro. Mas não serão amigos de frequentar a casa sempre, sempre, sempre. Um momento ou outro vão. Uma sair da outra vão. Vão começar a se ligar e tal. Não sei se vai ser. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem um amigo dele que joga no Vitória de Setúbal. Que estão sempre, sempre juntos. Aqueles sim, são amigos mesmo pra sempre. Esses aqui se encontraram no futebol. Jogaram no Real Madrid. E já não jogam junto há cinco anos. Então uma amizade bem boa pro futebol. Mas acho que ficou também pelo futebol. Que eles continuam grandes amigos, mas não os melhores amigos como sempre. Porque vocês darem conta, desde que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, nenhuma foto com o Marcelo voltou a rolar. Isso são amizades que mano, o futebol uniu e o futebol separou. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra mais. Valeu. Até o próximo vídeo e fui. E aí